Saí cantando do chuveiro Eu sou o cara mais feliz do mundo inteiro Tô esprefeita, tá na hora, quero te encontrar Em frente à espelha, tô ensaiando A melhor forma de dizer que tô te amando Essa é a minha chance, é agora, eu não posso errar E aí? Mas bem na hora de falar com você Travei, coli sem a gaguejar E a saída é deixar acontecer O coração se entrega Canta aí! Um beijo fala mais que mil palavras Um toque é bem mais que poesia Do seu olhar enxerga a sua alma Sua fala é uma linda melodia Ninguém sabe explicar o que é o amor Ninguém vai ser feliz sem ser amado Meu coração se entregou Confesso que eu estou apaixonado Mas bem na hora de falar com você Travei, coli sem a gaguejar E a saída é deixar acontecer O coração se entrega Um beijo fala mais que mil palavras Um toque é bem mais que poesia Do seu olhar enxerga a sua alma Sua fala é uma linda melodia Ninguém sabe explicar o que é o amor Ninguém vai ser feliz sem ser amado Meu coração se entregou Confesso que eu estou apaixonado Um beijo fala mais que mil palavras Um toque é bem mais que poesia Do seu olhar enxerga a sua alma Sua fala é uma linda melodia Ninguém sabe explicar o que é o amor Ninguém vai ser feliz sem ser amado Meu coração se entregou Confesso que eu estou apaixonado O amor O amor Obrigado.